E para o economista e ex-ministro da Fazenda, Bresser Pereira, o pedido de impedimento, além de ilegal, também não é bom para a retomada do crescimento. De acordo com o Bresser, o governo de Dilma Rousseff já está no caminho certo para a recuperação econômica. Agora a presidente está fazendo tudo o que é possível fazer, está envolvida num processo de ajuste fiscal que é impopular, mas que é necessário e que ela está fazendo com coragem. Então é nesse quadro que se quer fazer o impeachment dela. Retardando esse processo, quer dizer, a retomada do crescimento vai demorar mais. Apreciando esse processo, a presidente vai ganhar legitimidade, apoio na sociedade porque ganhou esse processo e o país volta a crescer. Mas veja, pedaladas fiscais é uma coisa, é um problema menor. Quer dizer, absolutamente não é crime e em absoluto justifica impeachment. Quer dizer, é uma coisa que outros presidentes sempre fizeram e que esta também fez. E provavelmente não se fará mais porque foi só agora que esse problema se chamou a atenção para esse problema.